O problema com o passado, ele tem algo a ver com o espírito maligno? Claro que tem. Tem espírito maligno que trabalha nessa área? Claro que tem. Primeiro que ele é perito, né? Se tem alguém que gosta de ficar jogando passado na cara da gente, é ele, o bicho. Ele gosta de fazer isso e ama. Ele ama, ele se alimenta. Por quê? Porque o fato dele... É comida dele. Quando ele traz, ele consegue jogar o passado de alguém na cara desse alguém, é o mesmo que ele estivesse transmitindo o seguinte. Olha quem você era, meu. Você está se achando quem hoje? Olha onde você estava, olha o que você fazia. O interesse dele é fazer isso. Porque quando ele apresenta as nossas velhas caricaturas, nossas velhas imagens do velho homem lá atrás, isso desestabiliza. A gente fica mais ali vulnerável, dizendo, Puxa vida, de fato, quem eu era? Olha, hoje quem eu sou, parece que o que eu sou hoje se inferioriza a quem eu era lá atrás. Por isso a palavra de Deus diz... Eu gosto quando Deus diz isso. Dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Ele não está mais preocupado com o que eu fiz. Entendeu? Ele não quer nem saber quem eu era lá atrás. Ele quer que aquilo tudo desapareça. A tal ponto dele dizer que ele vai pegar...